Olá pessoal, 2020 chegou e com ele temos novidades. Esse é o primeiro vídeo de uma série que faremos para ajudar você na escolha do repertório para o seu casamento. Eu sou a Luciana, muitos me conhecem como Lu, outros como Elu, trabalho nos bastidores da Elu Eventos Musicais. E uma das novidades é que esse ano eu estarei mais perto de vocês. Através dos vídeos do nosso Instagram e no YouTube. Para tirar dúvidas, dar dicas, para ajudar vocês na escolha do repertório do grande dia. E hoje a primeira dica que eu vou dar é sobre como escolher o estilo de música para a cerimônia. E antes de dar essa dica, eu já quero adiantar que os nossos próximos vídeos terão Música para o noivo, música para a noiva, música para as crianças, música de saída. Todo o processo da cerimônia nós vamos dar dicas específicas para cada uma das entradas e também saídas. Como assim Lu? Qual estilo de músicas você deve escolher para a sua cerimônia? Eu posso chegar aqui e dizer, você só pode colocar a música clássica? Não só pode isso ou só pode aquilo. Vai depender de diversos fatores. Primeiro, onde vai ser o casamento? Se o casamento vai ser na igreja? Se o casamento será num salão de festas? Se o casamento vai ser ao ar livre? Tudo isso vai fazer diferença na escolha do seu repertório. Mas, acima dessas coisas, o que a gente sempre indica para os nossos noivos quando vem fechar o repertório conosco é Escolham músicas que tenham o estilo de vocês, que agrade vocês, que façam vocês se emocionarem. Isso vai fazer toda a diferença, independente do local que vocês forem se casar. Sentem vocês dois, tomem um bom vinho ou um refri para quem não bebe vinho, sentem num clima romântico, coloquem músicas para tocar e vão fazendo uma seleção. Depois dessa dica muito especial e romântica, fico por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo, que vai ser sobre entrada do noivo. Está super especial, porque os noivos são os mais criativos de todos. Um beijo e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto